A cidade de Santo André pretende em breve ser novamente o centro das atenções no vôlei e para isso deu um pontapé inicial para um projeto ambicioso Ao lado da construtora Patriani, patrocinadora master do Super Vôlei Santo André e com o apoio da prefeitura do município, o time adulto da modalidade foi reativado A gente sempre teve envolvido com a parte cultural da cidade, agora com o esporte um pouquinho mais perto e quando veio a oportunidade de ajudar ou dar o apoio no time do Santo André eu sempre gostei do esporte, particularmente sempre gostei do jogo em tênis para a vôlei, a gente tem a negação, eu mando eu dar o ping pong lá na quadra então não estou tendo mais que querer estar aqui então para a gente é uma oportunidade para quem está mais perto, feliz para o time todo feliz A gente vai até começar a ir no jogo mais agora, começou a abrir, o Santos sempre convida a gente e a gente, claro, tem que casar a agenda com os nossos lançamentos, treinamentos ou eventos com os jogos E o Super Vôlei Santo André anunciou duas novas caras para a Super Liga C Tiago e Rafael, que terão ao lado do treinador Marcelo Madeira e o jovem elenco a difícil missão de subir a segunda divisão do vôleibol nacional É um prazer estar aqui, por onde eu passo, independente das condições, vamos dizer jogar uma terceira, uma segunda divisão, para mim não interessa, eu fiz sua camiseta vou dar sempre uma melhor e acho que Rafael começou semana passada o treinário, começa essa semana e o que todo mundo pode esperar é que a gente vai treinar forte a gente pode te ouvir falar muito bem da atualizada aí, a gente vai querer essa vaga A gente, estamos vindo aqui para aprender com o mercado, essa prova é muito importante essa prova que a gente olha, né, aos atletas considerados um pouco mais velhos, com mais experiências O ponteiro Thiago Alves tem 35 anos e foi vice-campeão olímpico com a Seleção Brasileira de Vôlei nos Jogos de Londres em 2012, enquanto o líbero Rafael Kottker, de 37, acumula dois títulos nacionais e experiência no vôleibol europeu currículos mais do que suficientes para ajudar a molecada e os demais reforços que chegarem ao time é passar a experiência deles para essa meninada aí de 21, né, os garotos apesar de se ter jogado já ficaram um ano e meio quase sem jogar, né, devido à pandemia então é um atasinho aí, vamos dizer, na qualidade, na quantidade técnica deles então trouxemos os dois além, para a dificuldade de quadra para fortalecer, para passar essa experiência com a meninada para que eles realmente tenham uma evolução maior agora a dupla, ao lado do restante do elenco, começa a preparação para a Superliga C que tem previsão de início no final de outubro e vai até novembro e a disputa será acirrada afinal, mais de 30 times disputarão apenas 4 vagas na Superliga B ou seja, todo o foco é fundamental já vem de um time de 4 anos, 3 anos, foram campeões estaduais então eles também já sabem o que é, já estão com a equipe que eles já estão sabendo já tem a filosofia de ser campeão, né, já é muito bom já entra em algum lugar, já sabe quem quer ganhar, quer vencer precisam sempre matar um leão, né, cada bola, né, um dia, tem que sempre matar, demonstrar então eu acho que vai ser muito bom, vai ser muito bom essa pesca aí e tem que lutar na certa e como eu falei, pra mim é natural, é uma pessoa assim, eu não posso te ajudar, né mas quem me procura, tem coisas que já saem de ativê-las, né e essa união, essa mescla, eu acho que quando tem essa competição sadia eu acho que ela tem tudo assim pra ser vitoriosa, eu acho que ela é importante, né digamos assim, a experiência técnica que ele fala de mundo, a saúde dele, né e eu acho que a gente acha que ele...